Fim de tarde em Zürich Levando Balmilia e a Carol para... Balmilia e a Rayane para passear Aqui estão Carol e Christian com seus cachorros E eu tenho em minhas mãos o saco de merda Este aqui é o saco de merda que o governo suíço dá para as pessoas que tem cães aqui E o Christian está tirando foto de mim segurando o saco de merda Obrigado